Um jovem de 21 anos foi morto com pelo menos 10 tiros no Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus. Juscelio Paiva tem os detalhes. O crime foi no fim da noite de ontem. Segundo informações da Polícia Civil, o jovem Tiago Guedes Rodrigues, que tinha 21 anos, ele recebeu uma ligação telefônica quando ele veio de bicicleta ao encontro do pistoleiro. Ele parou bem aqui neste ponto quando foi surpreendido por um homem que efetuou pelo menos 10 tiros contra o Tiago. A maioria atingiram a região da cabeça e o restante as nádegas, o tórax e também os braços da vítima, que caiu bem aqui neste ponto onde ainda há as marcas de sangue, as marcas da violência aqui na Zona Oeste de Manaus. Nós conversamos mais cedo lá no Instituto Médico Legal com a mãe do Tiago. Ela não quis falar sobre o caso, mas relatou apenas que o filho era usuário de drogas. E ele estava morando há cerca de um mês aqui na área do Vila da Prata com a namorada dele. A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu um inquérito para investigar o assassinato, mas até o momento não tem pistas sobre o pistoleiro. Eu volto com você aí no estúdio. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas descartou a contaminação pelo vírus H1N1 em seis pacientes de borba. Os exames deram negativo para o vírus da influenza A. Dos seis pacientes que chegaram a Manaus no primeiro dia, em janeiro, com suspeita da doença, apenas dois continuam internados no pronto-socorro 28 de agosto. Eles foram diagnosticados com um tipo de pneumonia e estão em observação. O estado de saúde deles é estável. A última vez que o estado registrou casos da doença foi em 2016. E um terceiro caso de doença de Chagas foi confirmado no município de Lábrea. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Alisson Mota. É, Marcela, infelizmente esse foi o terceiro caso da doença registrado no município de Lábrea em menos de uma semana. O paciente, assim como os outros dois que já haviam sido diagnosticados na segunda-feira, já está aqui na Fundação de Medicina Tropical, no Dom Pedro, fazendo acompanhamento. O tratamento dos três pacientes está sendo feito apenas com medicamentos, porque os médicos não viram a necessidade de interná-los. Marcela, depois desses três casos da doença, a Fundação começou uma investigação junto à Secretaria Municipal de Saúde de Lábrea para saber se a doença foi contraída por conta do consumo de açaí contaminado com parasita que causa a doença de Chagas. A recomendação dos especialistas é que qualquer pessoa que esteja sentindo muita febre, fortes dores musculares ou vomitando, procure imediatamente a unidade básica de saúde mais próxima. Eu volto com você ao estúdio. O Jucá, muito usado como remédio caseiro aqui na região, pode ajudar a baratear e simplificar o tratamento da leishmaniose, doença que causa lesões na pele. O Jucá tem sido estudado por pesquisadores do IMPA. É nessa unidade básica de saúde na IM-010 que Dona Luzinete faz tratamento contra a leishmaniose. Ela foi diagnosticada com doença há três meses. A gente estava tacando fogo, se limpando o quintal. Aí, com um tempo de uns 15 dias, começou a uma bolinha coçar. Aí passou mais uma semana, com o meu nariz, começou a escorrer uma água. Aí começou um sangramento. De lá pra cá, ela tem tomado medicações pesadas e reagido bem. É uma das cinco pessoas com leishmaniose que são tratadas na zona rural de Manaus. Mas em 2017, a capital registrou 73 casos da doença, 41% a mais que em 2016. Em todo o estado, foram 665 casos ano passado. A leishmaniose é transmitida quando um mosquito conhecido como mosquito palha pica um animal contaminado e transmite para os seres humanos. O que transmite essa doença é um mosquito, que é o flebotomínio, que ele é de áreas de mata, né? E, normalmente, ele está no hábito dele e a gente é que vai lá e derruba a mata, ou faz as queimadas, ou faz o roçado, que comumente chamam, e a gente vai lá e destrói o ambiente dele. Então, nesse momento que a gente entra e altera o ambiente dele, é que ele vem e pica. A Tânia é diretora da Unidade Básica de Saúde São Pedro, que atende 4 mil famílias nessa área. A orientação por aqui é a seguinte, a qualquer sinal, procurar o médico. Às vezes as pessoas procuram muito o tropical, mas todas as nossas unidades básicas, nós temos o serviço, né? Então, solicitar à população que, em caso de feridas, que não cicatrize a mais de 3 meses, procurar nossas unidades, que tem os nossos profissionais para fazer os exames. Os principais sintomas são febre de longa duração, aumento do fígado e baço, perda de peso, fraqueza, redução da força muscular e anemia. Ainda não existe vacina contra a leishmaniose. Mas a ciência tem avançado. É nesse laboratório do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia que as descobertas têm surgido. E o Jucá pode ser um poderoso aliado no tratamento da doença. Um grupo de pesquisadores testa um creme fitoterápico à base de Jucá, um velho conhecido na Amazônia. Ele seria uma alternativa para os pacientes. Uma formulação tópica, onde facilitaria o acesso de qualquer paciente com a autoterapia da leishmaniose. Os testes iniciais foram animadores. As lesões daqueles animais que foram tratados só cresceram 25%. Já as dos que não receberam tratamento, cresceram 300%. Mas ainda falta a última etapa da pesquisa. A população não faça uso dessas substâncias, ou do chá, ou o que for, uma vez que nós estamos trabalhando com uma formulação. E essa formulação a gente não pode divulgar exatamente devido ao patenteamento. A ideia é que o creme feito à base de Jucá seja associado aos remédios já usados no tratamento da doença. O que o nosso grupo vem fazendo é fazendo pesquisas com a química, a composição química, a farmacologia, para desenvolver formulações farmacêuticas que podem ser até coadjuvantes. Podem ser utilizadas juntamente com o tratamento já convencional para reduzir o tempo de tratamento, com formas de administração que sejam mais fáceis para a população, mas sem excluir o tratamento que já é preconizado pelo Ministério da Saúde. A dona Luzinete, a paciente, gostou da ideia. É, tudo que me ajudar é bom. Mas os pesquisadores ainda precisam de apoio para que a descoberta seja mesmo usada em benefício da população. Nós precisamos de apoio e que é fundamental para que as pesquisas não sejam arquivadas ou mesmo que as pesquisas não se tornem apenas publicações científicas. O Jornal em Tempo termina nesse momento, mas você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página no YouTube e também no Facebook. A gente se vê logo mais no Boletim da Noite. Até lá. Até lá. Tchau. 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 Tchau.